Eu queria, em nome da Secretaria de Educação e Cultura, convidar você e sua família para a primeira exposição carnavalesca Paulo Tomé, que acontece nos dias 13, 14, 15 e 16 de fevereiro, lá no Centro de Cultura, de 1 da tarde às 5. E você não pode perder, conhecer um pouquinho mais sobre a história dos carnavais aqui de São José do Vale do Rio Preto.